Eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca E eu sou, eu sou adestrador, adestrador de tcheca, eu mando em sua tcheca Olha, sua tcheca quer pisca, ela não pisca não, tem que meu bem dancer Sua tcheca vai no chão, sua tcheca vai no chão Sua tcheca quer mexer, ela não mexe mais, tem que meu bem descer Sua tcheca vai pra trás, sua tcheca vai pra trás Sua tcheca vai pra trás, e ela já tem nome Sua tcheca já tem nome, se chama Iasi, faz tudo que eu mandar Sua tcheca vem em mim Sua tcheca vem em mim Sua tcheca vem em mim Lúcio é o Bueno, tamo junto parceiro Olha, sua tcheca vem em mim Salve, salve, Tony Oliveira Olha, sua tcheca vem Sua tcheca vem em mim Sua tcheca vem em mim Sua tcheca vem em mim